Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Sem chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Sorrir também e depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar sorrir também e depois dançar A chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha Que pode aguentar Nessa hora fique firme Pois tudo isso logo vai passar Vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você E depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar sorrir também e depois dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem